Um coquetel simples e deliciosos. Esse aqui, meus amigos, é a Cuba Libre. Acompanha aí. Muito bem-vindos, meus amigos, a um novo capítulo aqui no Cocktail Channel. Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida e hoje apresentaremos um coquetel super simples chamado Cuba Libre. Para você conseguir preparar sua Cuba Libre, vai precisar de um rum branco, nesse caso utilizaremos bacardim, um refrigerante de cola, o mais popular utilizaremos a Coca-Cola, um copo longo e um limãozinho Taiti. Combinado e um Jigar serve super bem para você sempre conseguir controlar as medidas. Como você já sabe, o primeiro que precisamos fazer é dar uma esfriada no copo, super importante para conseguir sempre uma boa temperatura. e nosso coquetel, tá? Então você coloca gelo, dá uma leve esfriada como estamos fazendo aqui, ou você também pode, sem problema nenhum, deixar seu copo previamente na sua geladeira. De preferência, eu te recomendo deixar no freezer, tá? Esfriamos bem, vamos ver se é preciso tirar algumas gotinhas de água. Agora, aqui praticamente tem uma gota, vamos tirar também que não precisamos adicionar mais líquido no nosso coquetel. Belecinha? Vamos colocar aqui 60 ml de rum. Se você acha que está muito forte, baixa para 50, que é mais ou menos a medida internacional. Mas por ser um copo bem, por ser um coquetel bem longo, um coquetel longo, desculpa, 60 ml vai super, super bem. Vamos incorporar aqui uma outra pedra de gelo. E vamos colocar a seguir a refrigerante cola. Lembre-se de colocar bem devagar, de preferência na parede interna do seu copo longo. Assim vocês vão manter por muito mais tempo a gasificação, as bolhas da Coca-Cola. Então, coloquem sempre com cuidado e bem pertinho. Se vocês inclinam o copo um pouquinho para trás, já conseguem colocar sem nenhum problema o refrigerante cola. E agora, vamos colocar um pedacinho de limão. Vocês vão cortar assim. Tirar mais ou menos um quarto do limão e ó. A gente vai, vou colocar isso aqui para o lado. A gente vai passar aqui pela borda primeiro, porque isso já ajuda na hora de vocês experimentarem um coquetel. E vamos ó, espremer dentro do coquetel. E vocês já podem colocar dentro sem nenhum problema. Caso contrário, vocês gostem muito mais de fazer uma decoração mais bonita. Deixa ao lado, tira um outro pedacinho de limão. E a gente decora o coquetel. E é tão simples quanto isso. Você conseguir preparar... Opa! Já estava esquecendo. Só incorpora levemente. E temos aqui, meus amigos, Cuba Livre. Super simples, deliciosa e super refrescante. Se você acredita que a Cuba Livre, desse jeito tradicional, ficou muito, muito doce. A minha dica é você colocar dois dashs de angostura bitter, que vai ficar super, super legal. E vai ajudar a equilibrar a acidez e a dulçura do coquetel. Então, anota essa dica, tá pessoal? Meu nome é Puma Ricardo Fonsalida. E foi um prazer ter você por aqui no seu canal de coqueteleria, Cocktail Channel. Antes de ir embora, não esqueça de deixar seus likes. E se você gostou do vídeo, deixa um comentário pra gente. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho